Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma dica sobre multiplicação e divisão com números decimais. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que é essa dica? Ela é uma dica especial para quando a gente for multiplicar ou dividir por 0,5. Professor, e como que é? Bom, normalmente você multiplicaria 12 por 0,5 da seguinte maneira, acompanhe. Você posicionaria os dois números um acima do outro, fazendo coincidir em uma mesma coluna o último algarismo de cada um deles, dessa maneira aqui. Aí você iria multiplicar normalmente. 5 vezes 2 é 10, fica 0 do 10 aqui e vem 1 do 10 para cá. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é igual a 6, você escreveria logo em seguida aqui à esquerda. Aí faria as continhas com 0. 0 vezes 2 é 0, escreveria aqui no pé da coluna do 0. 0 vezes 1 é 0, escreveria logo em seguida e à esquerda. Depois disso, faria uma adição. 0 mais nada é 0. 6 mais 0 é 6. Nada mais 0 é 0. Aí você daria uma atenção aqui para as casas decimais. O 0,5 tem uma casa decimal após a vírgula. O 12 não apresenta casas decimais após a vírgula aqui. Então nós teremos que ter uma casa decimal no resultado. Isto é, a vírgula ficaria posicionada bem aqui. Professor, mais que resultado estranho, 0,6,0? Bom, a gente sabe que o 0 à esquerda pode ser ignorado e o 0 ao final de um número decimal também pode ser ignorado. Repetindo, o 0 à esquerda de um número pode ser ignorado e o 0 ao final de um número decimal também pode ser ignorado. Então o resultado é simplesmente 6. Vamos anotar. 12 vezes 0,5 é igual a 6. Beleza, professor? Mas qual que é a dica? Bom, você deve ter reparado que 6 é a metade de 12. E isso sempre acontece quando a gente multiplica por 0,5. Ao multiplicar um número por 0,5, o resultado vai ser a metade desse número. Esta é a dica. Você não precisa fazer tudo isso para poder chegar ao resultado. Quando você multiplicar por 0,5, o resultado vai ser a metade do número que você está multiplicando. 12 vezes 0,5 é igual a 6. Porque 6 é a metade de 12. E é desse jeito. Professor, e como funciona a divisão por 0,5? Primeiro vamos dividir como a gente faria normalmente e depois você vai observar qual que é a dica. Vamos lá. 12 é o número que nós queremos dividir por 0,5. No 0,5 temos uma casa decimal. E no 12 não temos casas decimais aparentes. O nosso primeiro passo é igualar a quantidade de casas decimais. Para tanto, eu posso colocar a vírgula aqui ao final do 12 e escrever um 0. 12 é o mesmo que 12,0. Agora aqui você vê uma casa decimal e aqui você vê uma casa decimal. E a gente faz a divisão considerando os números agora, porém sem a vírgula. Então, ao dividir 12 por 0,5, o quociente exato será o mesmo da divisão de 120 por 5. O 12,0 sem a vírgula se transforma em 120. O 5,0 sem a vírgula ficaria 0,5. O 0 à esquerda poderia ser ignorado, então ficaria apenas 5. Dividindo 12 por 0,5, o quociente exato será o mesmo quociente da divisão de 120 por 5. Vamos fazer esta divisão. Não começamos pelo 1, começamos pelo 12. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 12 sem passar? Você vai dizer que é o 2. 2 vezes 5 é igual a 10. É o que chega mais pertinho de 12 sem passar. A gente subtrai. 12 menos 10 é igual a 2. Até porque 10 mais 2 dá 12. Em seguida, a gente baixa o algarismo que vem. A gente tem agora aqui, portanto, 20. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? Professor, 4 vezes 5 é igual a 20. Pode dar igual, só não pode passar. Então, 4 é o próximo algarismo aqui. 4 vezes 5 é igual a 20. A gente escreve bem aqui e realiza uma subtração. 20 menos 20. Quanto que dá? Dá 0. Não sobra mais nada. Não temos algarismos mais para baixar. Então, acabou. A gente pode até dizer que 120 dividido por 5 é 24. Eu vou anotar bem aqui. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. 12 dividido por 0,5 é o mesmo que 12,0 dividido por 0,5. Você colocou essa vírgula e esse zero para igualar a quantidade de casas decimais. Exatamente. Uma casinha decimal aqui e outra aqui. Aí, você dividiu os números sem a vírgula, não foi? Foi isso mesmo. Em vez de 12,0, eu trabalhei com 120. Em vez de 0,5, eu trabalhei com 0,5. Mas o zero à esquerda pode ser ignorado. Então, eu trabalhei apenas com 5 mesmo. Então, 12 dividido por 0,5 dá o mesmo quociente exato que 120 dividido por 5. E esse quociente é 24. Vamos anotar. Aqui está. Ah, professor. Eu acho que já entendi. Dividindo um número por 0,5, o resultado é o dobro do número. Exatamente. 12 dividido por 0,5 é 24. Pois 24 é o dobro de 12. Nossa, professor. Que legal. Quer dizer que eu não preciso fazer a conta toda desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Basta eu lembrar dessa dica. É verdade. Mas preste atenção. Essa dica vale para o 0,5. Ao multiplicar por 0,5, a gente obtém como resultado a metade do número que a gente tinha. Ao dividir por 0,5, a gente obtém como resultado o dobro do número que a gente tinha. Se você lembrar dessa dica, você vai economizar tempo. Legal, professor. Mas por que essa dica sempre funciona na multiplicação e na divisão por 0,5? Ótima pergunta. 0,5 é a metade de 1. Você sabe disso. Se você somar 0,5 mais 0,5, o resultado é 1 unidade. Então, o que acontece aqui? Se fosse 12 vezes 1, daria 12. Concorda? Mas a gente não tem 12 unidades. A gente tem 12 metades de unidade. Ao juntar essas 12 metades de unidade, você fica com 6 unidades. Então, esse é o motivo. Professor, e na divisão por 0,5, por que o resultado dobra? Bom, ótima pergunta também. Ao dividir 12 por 0,5... Bom, isso é o mesmo que você perguntar. Quantas metades de unidade eu preciso para formar 12 unidades? Quantas metades de unidade eu preciso para formar 12 unidades? Eu preciso de duas metades para formar uma unidade. Logo, eu vou precisar de 24 metades para formar 12 unidades completas. Essa pode ser um pouquinho mais difícil para você entender, mas se você pensar um pouco, você vai entender sim. Porém, na hora que a gente está fazendo as contas, a gente não precisa ficar pensando nisso. Basta lembrar que ao multiplicar por 0,5, o resultado vai ser a metade do número que a gente tinha. E ao dividir por 0,5, o resultado será o dobro do número que a gente tinha. Tá? Professor, eu acho que consegui entender. Ah, se você entendeu mesmo, então faz o quê? Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo, calcule aí. 18 vezes 0,5. Quanto que dá? E 18 dividido por 0,5. Quanto que dá? Tente chegar ao resultado sem fazer a conta toda, tá? Tente fazer com cálculo mental. Você já sabe o que acontece quando a gente multiplica por 0,5. Você já sabe o que acontece quando a gente divide por 0,5. Então, impressione seus amigos e mostre que você sabe usar essa dica para fazer cálculos muito rápido quando for multiplicação ou divisão por 0,5. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho